Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma maneira boa de estar ganhando dinheiro em casa. Eu fiz o meu tanque aqui, já tem dois anos que eu estou com ele funcionando. E eu tiro em média 1.600 quilos de peixe por ano, em dois ciclos de 800 quilos. Eu já tirei 800 quilos este ano, em novembro ou dezembro eu devo estar tirando os 800 quilos de novo. Vou estar mostrando para vocês como é que tem peixe aqui. Vou passar a rede aqui para vocês verem. Vou passar a rede aqui. 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 O que é isso?